A transformação digital está mudando o profissional de TI. Existe um problema de escassez de talentos no Brasil e no mundo. Quem é esse especialista que a TI está buscando? Olha, trabalhar com tecnologia hoje, não tem dúvida que talvez seja o maior desafio. Com a velocidade da mudança, com as novas tecnologias que surgem o tempo inteiro, se manter atualizado, é muito difícil. O profissional de TI daquele tradicional, que trabalhava com desenvolvimento tradicional, fazendo programação, codificação, análise, especificação de requerimentos, de alguma maneira isso ainda existe hoje. Só que os ciclos de desenvolvimento hoje são muito curtinhos. Você precisa ter um grande foco em experiência do usuário e entender como é que a interação do seu usuário com o produto que você está gerando vai funcionar, como você vai cativá-lo, como você vai conquistá-lo e como você vai, de alguma maneira, fidelizá-lo através da facilidade de uso. E isso não é um modelo muito, vamos dizer assim, alinhado com o tradicional desenvolvimento que a gente costuma ter. Então, o novo profissional é aquele que transporta, de alguma maneira, o conhecimento da tecnologia da sua vida, alia isso ao conhecimento técnico que está disponível hoje para a maioria dos profissionais, através de tantas instituições diferentes, através de métodos de ensino diferentes, capta essa informação sobre a tecnologia, mas usa principalmente a sua própria experiência, aquilo que ele acredita e gosta e é isso que faz a diferença, é gerar novos produtos com uma concepção que cative as pessoas, fidelize as pessoas, porque você hoje, se não tiver uma boa experiência com um determinado produto, é muito fácil você mudar. Você entra na loja de aplicativos do seu provedor de celular, do seu smartphone, procura por um outro, acha dezenas de outros semelhantes e aí é um cliente que se vai sem nem, muitas vezes, ficar sabendo que ele um dia já foi seu. Quer dizer, na verdade, não é só o profissional que está mudando, as próprias empresas precisam também se adequar a esse novo momento. A tecnologia é que muda e ela mudando, ela abre outras perspectivas de interação entre os clientes e os produtos e que as pessoas, que são as pessoas que constroem esses produtos, elas precisam, de alguma maneira, também se adaptar. Então, antigamente, um profissional de tecnologia, ele tinha a... era mais importante que ele fizesse a atualização tecnológica, mas muitos dos ciclos, embora evoluíssem, eles não eram disruptivos, como a gente vivencia hoje. Então, hoje, quando se fala de produção de software, hoje, quando se fala de agile, por exemplo, de pequenas células, desenvolvimentos transformacionais, construtivos, adicionais, em que você cria uma camada, em cima dela cria outra, etc. Cria ciclos de desenvolvimento pequenos, muito rápidos, onde você entrega com muita eficiência, mas não basta só entregar uma coisa que você acredita que está correto, o seu usuário tem que estar fidelizado através da facilidade de interação. Esse, acho que é o maior desafio hoje, da produção de software, da produção de produtos, em qualquer mercado, em qualquer experiência. Eu acho que um bom software hoje, um bom produto, gerador, inclusive, de novos negócios, ele vem da facilidade de uso, ele vem da experiência positiva que o usuário, no final, reserva com relação à interação. Música 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 Música